Mudando de região, a Polícia Militar recebeu informações do crime de tentativa de homicídio na cidade de Santana do Manhuaçu, na região da Zona da Mata Mineira. No bairro Barragem, um rapaz de 19 anos e um adolescente de 16 saíram no tapa. O mais velho pegou uma faca e com dois golpes atingiu o mais jovem. Luiz Fernando foi socorrido para o Hospital Cesar Leite em Manhuaçu. Ele contou aos policiais que havia se desentendido, mas não relatou o motivo. O jovem, que foi transferido em estado grave para a unidade, morreu ao dar entrada no bloco cirúrgico. De posse das informações, a equipe policial foi até o local do crime e conseguiu prender o rapaz de 19 anos. Ele disse aos PMs que cometeu o homicídio por ciúmes, porque Luiz Fernando teria enviado mensagens para a namorada dele. O suspeito foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil. Jorge Werner, sargento da PM, gravou um vídeo. A princípio, a Polícia Militar chegou lá, ele estava bem lúcido, bastante orientado, sabe? E foi e falou que estava no bairro Barragem, que é um bairro limítrofe lá do município, a zona rural. E que desentendeu com o autor já maior de idade, né? Também um rapaz jovem, sabe? Pouca idade, mas já maior. E durante esse desentendimento, o autor veio a desferir nele facadas, né? Aí a Polícia Militar foi comparecendo no local, em diligência, e conseguiu capturar, né? Fazer a prisão desse autor que efetuou as facadas. No primeiro momento, a vítima estava bastante consciente, mas infelizmente, posteriormente, a ocorrência veio, evoluiu para homicídio consumado. A vítima não resistiu aos ferimentos e foi homicídio consumado. Então, a gente vê assim, né? Uma, duas pessoas jovens e desentendimento por motivo banal, que a gente apurou lá, acabou com esse crime gravíssimo, né? E o jovem, 16 anos, com a vida toda pela frente, teve a vida ceifada. E aí